O André Alba disse que está malhando na academia, mas eu só acredito vendo. E você? Então, bora conferir. Segunda-feira, já estamos começando aqui, saindo da academia agora, indo para a rádio. Dia bonito, pensei que ia fazer frio. O bom é começar a semana bem, né? Quando você começa bem a semana, você fica com uma sensação boa. Tipo, já comecei bem treinando, né? Essa caminhada aí do Alba de oito minutos parece que é um migué que não vai ajudar em nada, mas ajuda muito. Com essas idas e vindas, o brasileiro dava, na década de 80, cerca de 10 mil passos por dia. O que dá cerca de oito quilômetros. Atualmente, um brasileiro dá em média só 2.500 passos por dia. Não chega nem a dois quilômetros de distância. E a consequência disso é que a gente parou de gastar 400 calorias em média todos os dias, por conta da falta de movimentação diária. Para ficar mais fácil e a gente entender melhor, gastar 400 calorias a menos significa que em um mês você pode engordar um quilo e meio. A boa notícia é que, do mesmo jeito, se você passa a gastar 400 calorias a mais todos os dias com essa locomoção diária, você emagrece os mesmos um quilo e meio. E ainda, claro, vai ficar muito mais saudável, com menor probabilidade de desenvolver complicações na sua saúde. Sobretudo, diabetes, hipertensão e problemas no seu coração. Mas hoje, eu quero mostrar para o Alba que ele pode ainda mais e com menos tempo. Alba, a primeira coisa, que eu estou feliz. Evolução na alimentação, você sem aquelas dietas malucas, restritivas, passando fome, tirando... E tentando colocar atividade física, indo para a academia. O processo vai devagar, mas vai criando hábito. Só que eu vi que você tem a vida corrida pra caramba. Muitas vezes, você não vai conseguir ir em uma academia. E aí, a ideia aqui é resolver esse problema com pouco custo, quase nenhum material, num espaço pequeno, mas num treino muito eficiente. Quando eu saí da faculdade, faz muito tempo, eu batizei de sistema moderno, prático e eficiente. E aí, eu vou querer que você faça isso. Sabia que das pessoas que não fazem atividade física, 98% numa pesquisa, falaram que não fazem por falta de tempo. E aí, eu quero mostrar que em 15 minutos, é um treinaço que vale a pena. Beleza? Beleza. E, realmente, o mais difícil é o tempo, né? Porque tem gravação de manhã, tem gravação de tarde, e aí, quando chega a noite, você está cansado, você não quer fazer nada. E aí, eu tenho que assistir as coisas, né? Tem que assistir um filme, tem que assistir uma série, tem que ir no cinema. Isso também demanda tempo, mas eu coloquei também como prioridade. Porque também é uma coisa que o trabalho é importante, e obviamente que é importante, mas também é importante a tua saúde. Sem a tua saúde, não tem trabalho, não tem absolutamente nada. E é isso que acontece com quem mora em São Paulo. Às vezes, você passa horas no trânsito e você chega cansado e não tem disposição pra ir em algum lugar fazer atividade física. A ideia é que isso daqui resolva. Fechado? Fechadíssimo, tamo junto. Bom, primeiro exercício, perna. Você vai pegar qualquer parede que você tiver em casa, encosta, 90 graus, e peso todo na perna, 30 segundos. Saindo daqui, já flexãozinha de braço. Mais condicionado, faz aqui. Se tiver descondicionado, joelhinho no chão, mas acho que você consegue fazer de boa. Terminou aqui, cordinha. Um minutinho de córnea. Terminar esses três exercícios, aí vem pra esse daqui que eu falo que é um combinado. Pegou o halter, levantou, um, dois, pegou o bíceps, aí aqui vem pro ombro. Duas. Senta. Também vai fazer aqui uns 30 segundos, tá? Passou aqui 30 segundos, você vai fazer esse daqui. Tríceps. Tríceps. Mandou um tríceps aqui e termina com o abdominal. Qual que é a ideia? Pelo menos três vezes em cada um. Você vai ver que vai dar 10, 12 minutos. À medida que vai condicionando, vai indo mais. Bora? Então começa aqui, encostadinho. Ó, rock ball boa. e aí E aí E aí E aí E aí E aí 11 minutos e meia, aí se a gente parar para pensar, um treino, você pegou cardio, sua frequência cardíaca ficou alta o tempo inteiro, trabalhou tríceps, trabalhou peito, trabalhou ombro, perna, enfim, praticamente o corpo inteiro, então a ideia é essa, não tem tempo, põe em casa em 12 minutos, resolve, vai condicionando, em vez de passar 3 vezes em cada estação, passo 4, e está de bom tamanho, é um treino para ser feito rápido, porque ele é de alta intensidade, se fosse de baixa intensidade, aí você faz mais tempo, mas esse treino, ele é intenso, então ele é curto mesmo, e dá um baita resultado, hoje você está livre da academia. Pô, não sei se eu agradeço, mas muito bom. Show de bola. Valeu, pessoal. Agora é o seguinte, o momento sensacional foi que a gente viu salada no seu prato, e não foi pouca, então bora para o VP. Essa aqui é a janta de segunda-feira, frango, salada e uma batatinha aqui, já começando a semana na dieta, domingo já começamos bem light, e agora, é que sábado que vem também tem aniversário de criança, mas eu estou bem, estou bem regrado. Sinto que ainda rola o medo de arroz e feijão, mas eu tenho certeza que um dia a gente vai ver esse arrozinho com feijão no seu prato. Eu já estou colocando no almoço, mas em menos quantidade, e aí pego uma salada, ou às vezes uma ali cenoura com brócolis, e complemento com uma proteína. Se a gente pensar que eu posso ter um quarto de uma porção de carboidrato, um quarto de uma porção de proteína, e colocar ali salada e legume, cara, você vai ter um prato espetacular. Também gosto, estou começando a gostar também. Boa, e aí vai pegando o hábito. O que eu não gosto é restringir algum nutriente ou reduzir muito caloria, porque aí no longo prazo, cara, não vai rolar. O que eu estou sentindo? Que você já deu uma desinchada, está mudando a composição corporal. Bora fazer uma medida semana que vem. Bora. Fechou. Obrigado, Alba. Valeu. Tchau.